O que foi sem rachar preto? Compliquei minha vida nessa dita vaquejada Emendei na segunda e só cheguei na sexta Foi por causa de rapariga, fui fazer essa besteira Volta meu amor, que eu tô desesperado Eu nunca mais vou gastar dinheiro em cavalo Volta meu amor, sem você eu não sou nada Eu vou parar com o negócio de vaquejada Volta meu amor, que eu tô desesperado Eu nunca mais vou gastar dinheiro em cavalo Volta meu amor, sem você eu não sou nada Eu vou parar com o negócio de vaquejada A fregada do raqueiro da estrada de Jardim Você tá sendo acordeado, escuta a história de muito vaqueiro Olha, começou raquejada em plena sexta-feira Olha que emendei na disputa, fui parar segunda-feira Graças a Deus que eu ganhei de novo E foi sem rachar prêmio comigo, raqueiro é corpo Mas só que eu esqueci da mulher em casa Compliquei minha vida nessa dica vaquejada Emendei na segunda e só cheguei na seda Foi por causa de rapariga, fui fazer essa besteira Volta meu amor, que eu tô desesperado Eu nunca mais vou gastar dinheiro em cavalo Volta meu amor, sem você eu não sou nada Eu vou parar com o negócio de vaquejada Foi por causa de amor, que eu tô desesperado Eu nunca mais vou gastar dinheiro em cavalo Volta meu amor, sem você eu não sou nada Eu vou parar com o negócio de vaquejada Vai, aí já se apresenta na pista Vem na representação do SS Aí já vem tacito na 17 Vem salzinho na 18 Vem descendo, vem trabalhando Vem se aproximando das linhas paralelas Tranca na direita O boi da Zé, cliricais Valeu, boi Isso é forra de caruma